e aí pessoal tudo jóia olha aqui nós estamos aqui na nossa lavoura de mandioca no plantio da mandioca e gente zebrou o nosso plantio não nasceu quase nada não sei o que aconteceu e a gente tá tirando os pedaços da rama e as ramas elas estão com a casca solta elas estão tipo cozinhado eu não sei o que houve né porque a terra estava bonita choveu certinho e não prestou a rama não prestou deixa eu pegar uma aqui pra vocês que a gente replantou ó ela descasca assim ela tá tipo podre né isso aqui tava no solo agora dois três dias mas sai a casquinha aqui ó e não deu certo o plantio a gente conseguiu pegar umas ramas na cidade ó ela tá toda essa aqui ainda tava boa deixa eu ver aqui ó ela sai a casca inteira ó a gente conseguiu pegar umas raminhas na cidade replantamos aqui algumas carreiras ó e o restante a gente vai ver se ainda consegue algumas ramas de mandioca se você tá vendo o vídeo é aqui de boa vista tem rama de mandioca sobrando me chama que a gente vai lá buscar ó aqui a gente replantou essas carreiras aqui e aqui para baixo ó vocês podem ver que não nasceu praticamente nada o pai plantou umas linhas de de amendoim aqui no meio ó vamos ver se achamos um pezinho nascido aqui ó aqui tem um aqui nasceu um ó aqui teve dois que nasceu bem ó esse aqui esse aqui nasceu bem e aí o restante da carreira estão vendo aqui que não tem nada é uma coisa muito estranha é uma variedade aquela aí vamos descer aqui ó aqui tem uma outra variedade ó essa aqui já nasceu bem melhor agora ainda tem nascendo uns pezinho aqui ó e aqui para cima ó estão vendo que ela nasceu bem melhor já tem uns pezinho bem bonito de mandioca ali tem outro ó lá para frente tem outro essa linha aqui nasceu praticamente toda e aí aqui para baixo é outra variedade de novo e ela nasceu bem falhada tem alguns outros peças nasceram então estão morrendo ó estão secando e os outros aqui tem mais ou menos então nosso plantio aqui zebrou aí vamos ter que replantar né como eu disse a gente conseguiu algumas ramas aí nos terrenos aí pela cidade que o pessoal tinha ainda já plantamos e vamos ver se a gente consegue mais se não fazer o que né aí vamos acabar plantando uma outra coisa aqui falei com o pai já acho que vamos plantar feijão aonde não nasceu a mandioca e vai dar menos mandioca esse ano né isso que tinha muita rama e a rama estava bonita estava saudável estava brotando né estava perfeita e não sei porque não nasceu há uns dois anos atrás a gente teve o mesmo problema aqui também não nasceu direito tivemos para replantar a rama que eu trouxe lá que eu tinha lá na minha chácara em travesseiro plantamos bem lá em cima perto da pastagem ela nasceu 50% só que aquela era uma rama bem enjudeada ela estava com a gema preta ela estava bem feia e mesmo assim ela nasceu mais do que essa boa que a gente plantou então às vezes acontece né são são curiosidades vamos dizer assim que acontecem e não tem que fazer para vocês verem aqui ó ó ó aqui tem uma planta bem bonita ó esse pezinho de mandioca tá bonito aqui também tem uns bem bonitos ó uns três aí lá pra cima falhou aqui nasceu lá falhou aí vocês vêem que essa linha aqui ainda nasceu essa aqui do lado que era uma outra variedade ó não nasceu praticamente nada tem nenhum pé aqui tem um dois três pezinhos aqui ó o resto tá tudo vazio então vamos lá agora torcer para que a gente ache mais um pouco de rama para conseguir replantar para ter mandioca senão vamos ter que economizar na mandioca esse ano né acontece pessoal diz aí você que plantou a rama de mandioca também aqui na região como é que nasceu nasceu bem não nasceu coloca aí nos comentários se você também teve esse problema esse ano